Tô bem assim? Tá linda. Tô vendo que você tá ansiosa. Tô nervosa? Eu gosto quando você coloca o seu cabelo de lado assim. Ray! Juliana! Ah, tô ali. Obrigado, obrigado, querido. Que bom. Boa noite. Olá. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, velho, né? Tudo ótimo, a hora que você chegou. Muito bom. E aí? Engraçado, Ray. Você não me é estranho, mas eu não consigo me lembrar de onde eu te conheço. Todo mundo me confunde com algum amigo. Eu devo ter o rosto comum, né? Ah, tá bom. Comum. Você é gato demais pra ser comum. São seus olhos, minha gatinha. São seus olhos. Ai, que delícia. Tô morrendo de fome. Obrigada. Obrigado, meu querido. A conta desse jantar vai ser mais alta que o Everest. Ai, desculpa, gente, mas eu vou ficar no suquinho mesmo. Só de olhar esse cardápio me deu enjoo. Graças a Deus. O suquinho ainda é pra pagar. É, eu também tô sem fome, viu? Eu acho que eu vou pedir um refrigerante pra mim. Eu comi uma agosta no almoço. Não caiu bem, não, viu? Nossa. Eu vou reclamar com a minha cozinheira. Tô cara de estando. Ninguém vai jantar? Não dá, amiga. Desculpa. Graças a Deus, não. Faz uma saladinha. Ai, salada é coisa meio chata, né? Eu não gosto muito de salada, não. Sou boa de garfo, não sou amiga. Verdade. Ai, meu pai. Então, eu vou pedir... Omelete, 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 omelete. Deixa eu ver... É isso. Resolto de camarão. Escolhido. Divide comigo, Ray. Eu odeio comer camarão na rua, sabia? É perigoso, viu? É perigoso. Eu acho melhor você trocar o pedido, não? Sei lá, aqui tá um omelete, hein? Omelete? O restaurante aqui é ótimo, é muito bom. Comida de primeira qualidade. Pelo olho da cara que cobram, tem que ser de primeira qualidade mesmo. Ô, véi, divide comigo, vai. O chefe daqui é maravilhoso. Ele coloca cada camarão grandão. Fica uma delícia incrível esse risoto. Vamos dividir. Não, gatinha, obrigado, viu? Eu vou... Vou permanecer com o meu refrigerantezinho. Realmente, eu tô mal. Ai, gente, coisa mais chata. Então, tá, eu vou pedir... Um omelete. Obrigado, meu Deus, obrigado. Omelete. Uma excelente pedida. Hum. Quer dizer, então, que você se formou nos Estados Unidos, véi? É. Eu formei sim. Legal. Que faculdade? Harvard. Jura? Um amigo meu se formou lá também. Qual é o seu prédio? Caramba, gente. Gente, olha ali, caramba. Olha, olha. O que é isso, cara? Vocês não sabem. O cara acabou de limpar a boca, a toalha da mesa do restaurante, gente. Não. É. Ah, mentira. Jura? Ai, gente, que nojo. Impressionante, né? Cadê a educação das pessoas, entendeu? Tipo, como assim? Não, impressionante porque o cara parece extremamente fino, né? Pois é, eu também achei quando eu olhei. É legal isso, sim. Me dá licença, gente. Eu vou dar um pulinho no banheiro ali, tá? Tá bom. Tá. E aí, amiga? O que você tá achando, David? Gostou? É. Legal, né? Ai, desculpa, amiga. Pra falar a verdade, pra ser bem sincera, eu tô louca pra ir embora daqui. Muito legal. Oh, amiga, eu sei. Ó, assim que ele voltar, a gente pede a conta e vai, tá bom? Obrigada. Obrigado. Vamos dividir por três, então? Não, gente. Eu faço questão. Ah, que fofo. Obrigada. Olha, mas da próxima vez isso não vai ficar assim. Nós três vamos fazer uma farra gastronômica. Nós vamos ao melhor e o mais caro restaurante do Rio de Janeiro. Isso aí, isso aí. Com certeza. É só, por favor. Meu amigo, troca seu. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos. Vamos, vamos. Dinheiro tá sobrando. Deixou o troco? A senhora que é a doceira da festa do Tavinho, não é? Eu mesma, Juliana. A senhora também fornece os doces aqui pra esse restaurante? A única coisa que eu forneci aqui foi o safado mentiroso do meu filho. Seu filho trabalha aqui no restaurante? Meu filho é o seu namorado, Juliana. Fala pra ela, Raimundo.